O governo federal pretende realizar no ano que vem 44 leilões de concessão nos quatro modais de transporte, o rodoviário, ferroviário, aquaviário e aéreo. Além disso, a previsão é que mais de 50 obras públicas sejam entregues, o equivalente a cerca de uma obra por semana. Em 2020 estão previstos 44 leilões de projetos de infraestrutura que devem gerar R$ 101 bilhões em investimentos nos próximos anos. A lista de concessões inclui sete rodovias, duas novas ferrovias, nove terminais portuários, 22 aeroportos e quatro renovações antecipadas, que é quando o empreendimento está concedido, mas o contrato está próximo de vencer. Para o ministro da Infraestrutura, o destaque será a concessão da Nova Dutra, rodovia que atravessa partes de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eu particularmente até acho que o grande leilão do ano que vem é o da Nova Dutra, pela quantidade de investimentos que virão, pelo CAPEX, pela intensa concorrência que com certeza virá e a gente pode até imaginar aí uma boa arrecadação em termos de outorga.